Na valente terra nordestina Aqui no Nordeste Brasileiro, nós sabemos que o cangaceiro não é uma formação espontânea do ambiente, nem sobre ele influi a força decantadamente irresistível do fato econômico. Nas épocas de seca, a fauna terrível prolifera. Mas nenhum componente é criminoso primário. Os bandos têm sua gênese em reincidentes, trânsfugas ou avadidos. Nunca a sugestão criminosa levou um sertanejo ao cangaço. É cangaceiro o já criminoso e criminoso de morte. Depois de tantas discussões explicativas, fica-se sem saber de que elementos estranhos sai o tipo hediondo que outrora ainda conservava o tradicional penache do heroísmo pessoal, do respeito às mulheres e aos velhos e da solidariedade instintiva à bravura. Nunca um cangaceiro digno desse nome matou um homem reconhecidamente bravo. Quase sempre ficavam amigos ou mutuamente se distanciavam. Mas qual seria o fator psicológico na formação do cangaceiro? É a falta de justiça, que no Brasil é corolário político. A vendita pessoal assume as formas sedutoras de um direito inalienável e sagrado. Impossível fazer crer a um sertanejo que o tiro com que ele abateu o assassino de seu pai deve levá-lo à cadeia e ao júri subsequente. Julga inicialmente a um desrespeito e a um movimento instintivamente lógico e que a lei só deveria amparar e defender. Daí em diante, surgirá o cangaceiro vítima de sua mentalidade. Ele descende em linha reta das vendetas e da pena do talião. Este é o aspecto raro. O comum é o sertanejo matar o assassino que ficou impune e basofiador. Neste particular, a ideia de prisão é para ele insuportável e inadmissível. Surge fatalmente o cangaceiro. A desafronta constitui a característica inicial do brave. Numa alta proporção de 80%, o cangaceiro do nordeste brasileiro apareceu num ato de vingança. E são estes justamente os grandes nomes que o sertão celebra num disfarçado orgulho que não dista da possível limitação. Adolfo Rosa quis uma prima e o tio mandou prendê-lo num tronco. Dois dias depois, o tio estava morto e surgia Adolfo Velho Rosa meia-noite, chefe de bando, invencível e afoito. É uma das figuras mais representativas do velho cangaceiro típico, generoso e cavalheiresco. Jesuíno brilhante tornou-se cangaceiro, defendendo os irmãos contra a família Limão. Baixo, loiro, afável, risônio, Jesuíno era uma lembrança cada vez mais simpática para o sertão. A sua morte é guardada como a um dom guerreiro. Jesuíno já morreu, acabou-se o valentão. Morreu no campo da honra, sem se entregar à prisão. Antônio Silvino matou o que lhe mataram o pai. Jesuíno, no ódio que tinha da família Limão, declarou guerra a todos os limoeiros que encontrava. Destruía-os totalmente, mastigando os limões entre caretas vitoriosas. Antônio Silvino acabou a raça dos assassinos do pai. O horrendo Rio Preto, Hercúleo e Feroz, não seria abatido se não fosse vingança doméstica. Os Leites, ajudados por Antônio Justino, fizeram guerra de morte ao moleque demoníaco. Se a justiça chamasse Leite ou Negro Romão, escravo alforreado que matou Benedito, o herdeiro do Rio Preto, às costas, estes se tornariam infalivelmente cangaceiros. Não é fenômeno peculiar na Zona Nordestina do Brasil. Em São Paulo, há o caso do jovem Aníbal Vieira. Quatro empregados de uma fazenda violentaram-lhe uma irmã. Aníbal não foi à justiça, que por retarda e tardônia desanima. Armou-se com seu pai e matou dois dos violentadores. Os dois restantes fugiram para Mato Grosso. Aníbal viajou para Mato Grosso e matou-os. Julgou-se de contas saudadas. Foram o justiceiro, mas a justiça não entendeu desta forma. Mandou prender Aníbal. A tropa de polícia que o perseguia encontrou-se com ele em Três Lagoas. Aníbal fez frente à força militar, feriu dois saudades e fugiu. Aí estará o movimento inicial de um Dioguinho. Mato Grosso e matou-os. Mato Grosso e matou-os. Legenda Adriana Zanotto